Enigma do Oriente O WhatsApp serve para quê? Para você entrar em contato, para você participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Resposta no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. O nosso tema é esse afastamento é definitivo? Para você que tem alguém que saiu da sua vida, brigou, se afastou, estão de mal. Vamos ver se esse afastamento é definitivo. Número 1, Pombogira Cigana. Número 2, Dona Maria Padilha. Número 3, Seu José Pelintra. Número 4, O Senhor Tranca Rua. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que mais você se identificar e vamos ver se esse afastamento foi definitivo, se é definitivo, tá bom? Para quem escolheu o número 1, Pombogira Cigana, se esse afastamento é definitivo. Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua situação, mentaliza essa pessoa que se afastou de você, tá? Principalmente. E vamos ver se esse afastamento foi definitivo. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Aqui realmente essa pessoa foi embora, né? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, Pombogira Cigana, se esse afastamento foi definitivo. Pessoal, essa pessoa realmente, houve um desgaste entre vocês aí, houve uma briga, houve uma energia muito ruim aqui e levou esse termo, levou esse afastamento, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, ela, é uma pessoa que está tomando uma coragem, ela está tomando coragem, preste atenção, está tomando coragem, está tomando, está tomando, está ficando determinada, está ficando determinada, tá? A te surpreender Por quê? Ela está tomando um ponto de vista diferente Ela vai procurar evitar discussões Ela vai agir com sabedoria Ela já está planejando sim Acabar com esse afastamento No momento ainda há um desgaste Mas essa finalização Está fazendo essa pessoa sofrer também Entendeu? Ah, mas já tem muito tempo Não importa se tem muito tempo ou não Mas a pessoa sofre também É o que está sendo falado E ela está tomando coragem sim Para poder ter de novo com você Uma oportunidade Ela pensa nisso Aqui, por mais que pareça que terminou de vez Não terminou Essa pessoa aqui vai querer uma nova chance com você ainda Ah, mas já tem oito meses, seis meses Não importa Essa pessoa vai voltar para a sua vida Eu tenho clientes aqui que voltaram depois de quatro anos Entendeu? Eu falava todo dia que voltava e voltou Haverá surpresa sobre você essa pessoa Esse afastamento não é definitivo Essa pessoa tem sentimento por você sim Haverá uma reconciliação aqui Porque essa pessoa tem muito amor por você É uma pessoa que sabe as suas qualidades Agiu sem pensar Mas já viu uma nova etapa O único problema maior aqui É que nós estamos falando de uma pessoa mega orgulhosa Uma pessoa que acha que é o bambambam Ou acha que é a patroa Entendeu? E essa pessoa aqui vai se lutar contra esse orgulho Pelo fato dela estar indo contra o orgulho dela Que ela está querendo agir Deixa ela em conflito com ela mesma É muito louco isso, entendeu? Essa pessoa se encontra longe de você no momento Mas logo, logo Essa pessoa vai ter uma aproximação Por quê? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas Porque a mente dela fala uma coisa E o coração fala outra O coração fala que ela já deveria ter voltado Para você há muito tempo Por mais que ela possa ter tentado Levar a vida dela para frente com outra pessoa Está tudo desandando lá Sei que nessa hora você está rindo, né? Mas não está bem Essa pessoa volta Mesmo com esse orgulho, volta E aqui a Pombogira Cigana fala para você o seguinte Se você quer essa pessoa Não fale do passado quando essa pessoa voltar, tá? Chance que você vai ter De olhar nos olhos dessa pessoa e falar com ela Então Tenha sabedoria que oportunidade virão, tá bom? Deixa o seu comentário para a Pombogira Cigana Coloque o seu nome Nome das pessoas que você gosta, tá bom? Coloque os seus pedidos para a Pombogira Cigana Realizarem ele com mais rapidez Faça com fé que você terá resposta Salve a Pombogira Cigana Lembrando, não combinou com a sua realidade E participe da promoção O WhatsApp está aí Na descrição do vídeo Quero mandar louco Pessoal de São Gonçalo Itaboraí Maricá Pessoal de Tabarra da Tijuca Pessoal de Copacabana Zona Sul Baixada Fluminense Todo mundo de Niterói Pessoal Todo mundo participando do canal Língua do Oriente Pessoal do Rio de Janeiro em peso Grande pessoal de São Paulo também Grande São Paulo Gratidão Opção 2 Dona Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha Vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui, tá pessoal? Se esse afastamento foi definitivo Coloque seus comentários para a Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Nome das pessoas que você gosta Para que a Dona Maria Padilha Abençoe a sua vida cada vez mais Salve Dona Maria Padilha Se esse afastamento foi definitivo Pensa na pessoa E vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui, tá? Se foi definitivo ou não Então pessoal Dona Maria Padilha traz para você a seguinte mensagem Essa pessoa não volta ainda para você por causa de orgulho, tá? Essa pessoa não volta porque é muito orgulhosa, tá? Aqui a Maria Padilha fala A vontade dessa pessoa é voltar Mas houve esse corte A pessoa é uma pessoa muito orgulhosa Tem muito sentimento por você Sente amor sim A pessoa gosta de você Gostaria de estar vivenciando essa vida com você Ela não volta num momento para a sua vida Num momento ela não volta, não espere Ela vai sofrer mais um pouco Vai sentir mais um pouco a sua falta Aí depois ela volta Aqui, para as pessoas escolherem esse montinho aqui Demora um pouco para essa pessoa voltar Maria Padilha fala que vem surpresas para você Sobre essa pessoa aí Mas não é agora Na verdade esse afastamento de vocês É um tipo de afastamento para vocês se valorizarem mais, tá? Porque estava havendo muitas discórdias Estava havendo muitas picuinhas Na relação de vocês aí E outra coisa Muitas pessoas se metendo E a Dona Maria Padilha fala Que houve esse corte sim Para que vocês possam se amadurecer E se reencontrar de uma forma melhor Onde vocês possam se respeitar melhor, entendeu? Aí sim vocês vão estar prontos para viver um grande amor Até porque a Maria Padilha fala Que essa pessoa está nos seus caminhos sim, tá? Mas você vai viver uma história ainda Ela vai viver a história dela E logo, logo vocês vão se encontrar Para poderem reviver a história de vocês Existe sentimento Sentimento está enraizado, tá? Por mais que você possa não acreditar Essa pessoa tem sentimentos por você E ela vai te surpreender assim do nada Eu aconselho você a orar, a rezar bastante Porque existe amor aqui, não está perdido, tá? E a energia do amor, ela pode mudar qualquer coisa Essa pessoa é muito orgulhosa Essa pessoa é muito orgulhosa Luta contra o que ela deseja Luta contra o que ela sente Existem muitos sentimentos aqui Só que aqui demora para essa pessoa voltar Porque essa pessoa fica remoendo situações aí, tá? É o recado da Dona Maria Padilha para você Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a Dona Maria Padilha Abençoe a sua vida melhor Abençoe a sua vida Abre os seus caminhos Cada vez mais A opção 3 é do Sr. José Pilintra, pessoal Vamos ver pro Sr. José Se esse afastamento é definitivo Mentaliza a sua situação Mentaliza a sua história E vamos ver Com o Sr. José Pilintra Se esse afastamento é definitivo Alô Bahia Alô Salvador Alô Pernambuco Acre Vitória Manaus Recife Alagoas Goiás Goiânia Natal Santa Catarina Muita gente ligada no nosso canal, hein? Salve, Sr. José Pilintra Opção 3 Vamos ver Se esse afastamento é definitivo Com o Sr. José Pilintra Todas as três aspissões saíram o urso, gente É muito louco, né? Então, mais uma vez eu falo pra vocês Está demorando aqui Aqui está demorando já pra bastante gente Esse afastamento Vai sim haver uma reaproximação Essa pessoa está à espera De ter felicidade com você Ela quer ter notícias suas Ter muito apego ao passado Tem recordações felizes E vai haver uma reconciliação que sim Essa pessoa sente saudade de você E quer trazer uma harmonia E vai se movimentar Porque existe amor, tá gente? Essa pessoa aqui gosta de você Ela pode sim Estar se envolvendo com uma outra pessoa No momento Mas eu vejo ela se separando Sim, assumindo você Ela tem muitas opções Mas ela quer você Os caminhos estão abertos pra isso É uma pessoa que sente ciúme de você Te vigia Aqui haverá reconciliação sim Com toda certeza Essa pessoa volta pra sua vida Volta e volta pra morar Pra ficar com você Pra assumir um relacionamento com você Porque aqui existe amor, tá? Existe o amor Essa pessoa, ela sabe a sua importância E aqui sai uma energia muito forte Dessa pessoa aqui lutar por você E aqui sai a carta do relógio Dizendo que essa pessoa Já acha que tá mais do que na hora Pra consertar as coisas entre vocês É a energia do Sr. José Pilintra Bem objetiva, né? Salve o Sr. José Pilintra Deixe o seu nome Pra corrente de oração Deixe o nome das pessoas que você gosta Se você achou que não combinou Com a sua realidade O WhatsApp está na descrição do vídeo Participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico E também fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção 4 O Sr. Tranca Rua Vamos ver com o Sr. Tranca Rua Aqui agora Tá? Vamos ver se esse afastamento Foi definitivo Salve o Sr. Tranca Rua Mentaliza a sua situação aí, por favor Vamos ver com o Sr. Tranca Rua Se esse afastamento Foi definitivo, pessoal O Sr. Tranca Rua Então pessoal, vamos lá Opção 4 do senhor Tranca Rua Se o Tranca Rua fala que essa pessoa Foi tirada da sua vida através de magia De feitiço Esse feitiço vai acabar Todo feitiço tem prazo Esse feitiço vai acabar Virá uma novidade Essa pessoa volta pra sua vida assim Você vai vivenciar alegrias com essa pessoa Felicidade Essa parede Esse bloqueio vai acabar E vai renascer o amor de vocês Haverá uma reconciliação Assim que esse feitiço sair da sua vida Assim que esse feitiço Esse olho grande, essa inveja Que foi jogada pra vocês Pra terminar essa relação de vocês Saírem Aqui muita gente Se separou, se afastou Depois de obra de bruxaria De feitiços, de trabalhos aí Mas o amor, como eu falei Sempre vence Vai vir um amor aí Vai vir um renascimento Desse amor de vocês Volta numa amizade Volta com alegria Volta com amor E volta com superação Haverá uma grande transformação Nessa situação Quem não está junto Vai ficar Assim que esse feitiço aqui sair Ok? É o que o seu Tranca Rua Manda te falar Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Você está no canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Para que o seu Tranca Rua Abençoe a sua vida Gratidão a todos vocês Um beijo Enigma do Oriente